Fala galera, beleza? Mostrar pra vocês aí um resultado parcial da carreta, né? Já fiz a pintura de algumas partes dela falta aquela parte ali de trás hoje foi dia de brincar aqui de caminhão com meu filho tirei todos os caminhões que eu tinha pra ele brincar então tá meio que tudo esparramado ainda, mas a gente vai juntar ainda, beleza? Mostrar pra vocês aqui aí ó, ficou dessa forma a carreta acabei seguindo aí a cor do caminhão ao invés de pintar de amarela que ficaria meio diferente, né? a parte ali de trás eu ainda vou idear, né? como é que eu vou fazer porque sei lá, essa carreta aqui tá parecendo mais aquelas carretas de transporte do que uma prancha porque geralmente a parte de trás é mais baixa, mas a gente vai tentando e a gente vai fazer aí o tempo a gente tem, né? aproveitar o final de semana aí coloquei os pneuzinhos ali no encaixe que a maioria das carretas com prancha que eu vejo tem esse step em cima, né? porque não tem onde colocar em outro lugar eu ainda vou fazer os pezinhos dela né? já tenho mais ou menos como é que eu vou fazer hoje é só mais ou menos pra vocês verem como é que ficou essa carreta aí beleza? achei que ficou bem bacana né? ficou bem do do meu gosto essa metade vamos dizer assim, né? e só pra vocês terem uma ideia essas pecinhas aqui de cima que eu fiz né? esses daqui são palitos de sorvete tá? eu cortei eles em 5 centímetros eles aqui em cima cabe um caminhão da Bruder certinho deixa eu pegar o caminhão aqui pra vocês verem o caminhãozinho do meu filho fala na fera que acabou de chegar aí ó fica dessa forma só pra vocês verem como é que fica ele tá aqui do meu lado bacana, né? coube certinho dá pra brincar legal com ele beleza? é é isso aí a gente faz pra brincar, né Benício? até mais gente um abraço e fique com Deus